olá meus amigos tudo aqui que eu falo aqui eu trago pra vocês 3d custom girls e não é nada que eu posso dizer é a série que eu tô fazendo é vou ensinar vocês a como criar personagens e esse aqui meu visual vai ser com a conata isso mesmo vou criar conata aqui que maravilha conata linda conatinha e essa aqui que eu tô jogando aqui dando um pouco de leg né quando não tô gravando não dá leg não é maravilha quando eu gravo o leg chega meu isso aqui é eles tá então vamos lá eu já tenho ela feito aqui então eu vou mostrar a vocês exatamente como fazer porque eu vou ter que lembrar como é que fazer então eu não vou ficar procurando peça por peça tá aqui com nada aqui tem muita personagem que é aleatória mas hoje será a conatinha e aqui conata censura maravilhosa eu faço que censura maravilhosa do senhor toro pra censurar esse jogo isso bota as miku aí na frente aí que a miku tem que censurar tudo esse jogo aqui quando eu carregar já volto olha só essa aqui é a conata tá quando tinha linda maravilhosa olha só como é que ela tá essa aqui é a versão que eu fiz da conata sem mod nenhum tá que o jogo original sem mod gente tá vendo aqui que é a conata né conata conata inscritos inscritos conata ó até fazer voz conata oi pergunta peraí aí foi só hora tá mas que pena que negócio tá indo reto que aqui naooouou Não, Conata, Conatinha, ai espera, ai que linda, vou mostrar a vocês como é que faz a Conatinha, vai carrega rápido, vai, vai, o mapa que é esse daqui, o mapa que é esse daqui, vocês estão vendo o mapa aqui, ó, se for colocar o que você quiser, aqui você não mexe, por favor não mexe, esse aqui, esse aqui é o que eu estou salvo aqui, o corpo, você vai fazer o seguinte, você pode botar um desses dois aqui, ó, é que esse aqui tem pelinho lá embaixo, esse aqui não tem, é, eu não sei qual que você vai colocar, né, então, clica no seu critério, você escolhe qual corpo você quer, o olho, você coloca o primeiro olho, tá, vou clicar no olho aqui, aparece a opção aqui embaixo, a cor do olho tem que ser esse azul aqui, ó, tem esse verde, outro verde, esse azul, esse azul, terceiro, aqui, é o couro do cabelo, sabe, então, aqui você vai botar azul, vamos lá, e é, deixa eu ver qual que é esse azul, que ela está usando, também o cabelo que ela está usando, não mostra o cabelo dela, né, então, é, vocês vão ter que procurar o azul aí, vamos ver aqui, agora a parte da frente aqui do cabelo, vamos ver, a gente vai botar um pouco de lag, tá, desculpa, é esse aqui, tá, esse daqui, eu escolhi esse aqui, está do lado desse cabelo estranho aqui, e com esse outro cabelo mais estranho ainda, tá, é esse daqui, aqui, e a cor você vai botar esse, esse azul aqui, ó, o couro cabelo daqui, essa parte aqui, você vai botar também esse azul, tá, é, do lado do marrom, primeiro, e agora o cabelo grandão, o cabelo de trás ali, ó, vocês vão ver ali como ele tá, esse cabelo lindo e grosso, ai, é esse cabelo aqui, tá, esse cabelo aqui, vocês vão clicar nele, e vai automaticamente escolher esse cabelo, mas ele vai estar marrom, então, vocês vão ter que colocar esse azul aqui, do lado desse, do primeiro marrom, tá, esse azul aqui, depois vocês vão escolher essa anteninha aqui que tem na cabelo dela, sabe, esse, esse, esse cabelo meio estranho, que tem aqui, esse fiozinho aqui que faz sumindo do Castelo Radivum, então, esse primeiro, esse segundo aqui, tem esse aqui, mas esse segundo aqui, vocês vão colocar, e o azul aqui, né, pra combinar também, só tinha calcinha, não importa, tá, é aleatório, vocês podem escolher qual você quiser, que não vai mudar nada, não sei se você tira a roupa, vai saber, né, vai saber, o meião, você bota esse meião aqui, que é o maior, meião de escola, né, meião de escola dela, a roupa, tem essa opção aqui, que é a opção de, é, de frio, de inverno, sabe, tá vendo, com manga longa, vai escolher, ó, tem aqui as opções aqui da, da cor, você vai escolher esse daqui, que já tem a gravatinha vermelha, e, e tudo vermelho aqui, ó, e aqui na saia é a mesma coisa, você vai escolher a saia, a saia primeira aqui, mas já tem que ser a saia vermelha, não pode ser outra saia não, tem que ser exatamente essa vermelha aqui, ó, na cor vermelha, os sapatinhos, vamos escolher esse sapatinho aqui, esse sapatinho aqui, tá, esse sapatinho aqui, e claro, né, tem que ser o vermelho, mas já que é a primeira opção que tem, né, já tava segurando ela aqui, só precisa mudar mais nada, tá, esse sapato aqui, agora vamos pra parte que eu mais gosto, que é mexer com o corpo dela, aqui você vai botar tudo no fraquinho, aqui tudo no ruim, aqui na perninha, perninha mais fina que tem, no corpo, no corpo mais fino que tem também, nas tetas mexendo, você deixa assim porque ela não tem teta, e aqui, ó, deixa com pouca teta, tá, pouca, tá, aqui na imagem, aqui, quando ela tá com roupa, parece que ela tem teta, mas ela não tem, tá, ela não tem, mas quando você tira a roupa dela aqui, ela fica sem teta mesmo, ela fica despeitada, mas aqui você deixa normal, pra não deixar um cabeção com cabecinha, será que me teme, né, é que você deve deixar um pouquinho, mas pra esse lado aqui, tá, aparentemente é isso, né, e vamos testar, vai ver com a conatinha, com esse leg maravilhoso, olha ela aí, isso aqui é a conatinha, tá, você é a primeira a fazer com a conatinha, parabéns, então vamos ver, vamos testar a melhor, né, vamos ver umas posições bem especiais, né, imagina, nossa, que pose mais estranha, não acredito nisso, hein, conatinha, conatinha, meu Deus, o que 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 é isso, a conatinha tá, tá, eu sei lá que posição é essa, a conatinha tá fazendo coisa de conat, tá aí, como tô, não tô achando legal, não tô achando divertido, a conatinha tá sendo conatinha, né, fazer o quê? Ai, eu sou a conatinha, tô sendo muito sexy, você gosta de mim agora, hein, você não tá gostando de uma lode, né, você gosta de uma lode linda, maravilhosa, perfeita, que nem eu, essa é a conatinha, hein, conatinha tá muito sem educação, na moral, tadinha, olha aqui pros haters, pros haters, é isso aí, meus amigos, estamos encerrando esse vídeo aqui, da conatinha, e ela tá com o cara do mongol aqui, não sei porquê, né, conatinha, é conatinha, minha conata, minha conata loli, ai, eu sou, eu sou a loli, isso mesmo, você é minha loli, se gostou, deixa o seu like, favorito, porque isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo, e se não é inscrito, por favor, se inscreve para receber a minha vida, esse canal, obrigado por terem visto, e, adeus, essa trilha não é a fala, conata, desculpe, adeus.